Oi pessoal! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Eu estava falando aqui no começo desse vídeo, Liliane e família, que nós vamos visitar uma casa que vocês encontraram para possivelmente morarem lá provisoriamente, tá certo? Como vocês encontraram essa casa, e eu ainda não sei onde fica, não sei como é que ela está atualmente, vocês podem me falar a respeito dessa casa, seu José? Como é que ela é? É uma casa de alvenaria mais resistente do que essa nossa, onde a gente pode ficar até aprontar a nossa, né? É de alvenaria, né? É de alvenaria, é uma casa boa de tijolo, é bem feita, bem segura, vamos colocar as portas e as janelas que estão faltando, e nós vamos se mudar para lá, quero não mudar para lá logo, porque o inverno está chegando forte para cá, aí até aprontar a nossa. Pronto, então pelo que o senhor está falando, é uma casa simples. É, uma casa simples. Tem que colocar inclusive portas e janelas ainda. Não tem janela que falta. Perfeito. Mas é boa. A única que vocês encontraram na região. Foi a única que nós encontramos. Não tem mais outra. Não tem mais. Pronto, então a gente vai nesse momento lá visitar, que está certo, e mostrar para o pessoal que está acompanhando. Eu espero que o povo goste, assim como nós estamos gostando, né? Eu acho que o pessoal vai gostar, porque assim, a gente não tem muitas opções, mas se ela for melhor do que essa, eu já fico muito feliz. Ela é melhor do que essa? É melhor, é melhor. Ah, então pronto, gente. É isso. Deixa eu mostrar por fora aqui o pessoal que está acompanhando nesse momento. Gente, lembrando que essa é a nossa única opção aqui por pé. Vamos nessa. Vamos entrando, pessoal. Para onde é que entra? Olha, já identifiquei aqui que está faltando janelas. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês a respeito disso, mas é uma casa segura. O pessoal utilizou ferragens aqui, ó. Essa linha é a linha da ferragem que passa aqui. Então é uma casa que não tem problema de estrutura, né? Você não tem o mesmo problema que a casa deles, por exemplo, que tem rachaduras espalhadas por toda a casa. Agora eu preciso da opinião de vocês. Podem ser sinceros, não tem problema. Você sabe que o nosso trabalho é um trabalho transparente. A gente mostra a realidade, mostra o que temos. Olha, galera. A casa. Tá certo? Vamos entrar aqui desse lado esquerdo. Ainda tem algumas coisas do antigo morador. Depois ele vai passar aqui para pegar. Aqui é o que mesmo? Aqui é a cozinha. Cozinha. E aqui é bem amplo, né? É. É bem grande mesmo. Sensacional. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal com mais detalhes. Tem uma janela ali que precisa ser fechada. Na verdade está sem janela, mas isso não é um problema. A gente consegue solucionar isso rapidamente. Esse chão é um chão de barro batido. Só que o restante da casa é um piso grosso, de cimento mesmo. Tá. E aí Obrigado.